Aqui no Inédit a gente conheceu o filme desde o início, uma gênese do filme, uma coisa que a gente vem acompanhando, trabalho raro da Daniela, de tudo, de concepção, de captação, depois de montagem, e estamos muito orgulhosos em ter, finalmente, a honra, a oportunidade de abrir a mostra competitiva do Inédit Brasil 2012 com esse filme importantíssimo. Eu queria muito agradecer ao Marcelo por estar aqui hoje. Vocês vão entender, vendo o filme, a dificuldade que é o dia a dia dele, e não é fácil ele chegar aqui e estar aqui com a gente. Então, também acho que é a primeira vez que ele vai assistir o filme na sala de cinema. Eu acho que isso é muito legal, até eu estou bem curiosa para ver essa cena, já que a gente vê tudo em cena. Eu não vou falar muito, só queria dizer que esse processo durou seis anos, foi um processo longo e bastante árduo, assim, dizem que toda obra, todo filme, todo livro é um pouco autobiográfico, né? E eu acredito nisso, eu acho que esse filme fala muito de mim também, né? Ele é sobre o Marcelo, mas eu acho que ele fala muito de mim. Eu acho que eu também passei por essa transformação junto com o Marcelo, aprendi muito com ele, aprendi muito com esse filme, foi um processo muito intenso na minha vida, foi uma obra importante para mim. Como um dia me furia, eu iria me explodir, eu iria explodir, mas eles não vão ver seis pedaços por aí. Me deixa, deixa, deixa que hoje eu vou te poder, a beleza eu vou te ajudar. Uma vez, a gente conversando, o Ali falou assim para mim, é, olhe bem, Marcelo, Marcelo e Uca, Uca, preste atenção, o mundo das setas, das setas é preciso ter muita sensibilidade para enxergar as setas que estão embaixo do nosso nariz. Uma lição falando para mim. E se eu estar, deixa, 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 challenges, Olá,